O Marcos adora que tá no Rio de Janeiro, que não tá rindo no Rio, não sei por quê. Eu quis dar uma praia dessa aí, tem que ir. Nunca é nesse dia, tem que ir mais. Só sensações, vinhando a ponto a ponto da sua força, vidas e horas, de prazer em seu sol. Com a margarita de ações nos campos, chego o dia fresco da primavera, lembrando bem assim, posso viver sonhado. Jardim das Flores Jardim das Flores Jardim das Flores Estás de prata do céu alto Jardim das Flores 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 Baby, sensacional A vida de Jardim das Flores O que é que são tênis que eu uso? Eu tenho isso que eu usei desde o final do ano passado. Isso aqui são as plantas. Só as plantas. Mais planta. Mais planta aqui, ó, por dentro. Mais planta, mais planta, mais planta. Mais planta, mais planta. Hoje é dia 6 de fevereiro de 24. Hoje é 13 de fevereiro. Ó, essa não está ouvindo. E aí, o que é que acontece? Não, não, não. Isso aí é só imagem. Eu vou lá. Só imagem. Então eu não estou aqui. Eu 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 estou aqui. E eu estou aqui. E eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu estou aqui. Pensei que eu tenho que ver Sentences of life Sentences of life After hearing, after seeing Is a IEF, baby, she got the call Back to safety Joooooooooo Eu estou sem fim, eu quero te lhes enbi Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Amém. Ah! Fus amores O que imaginar Da vida das almas Tão queridas Ah! Sentir o suor De um jovem Tão magnífico Sedutor Sedutor Tão magnífico Uh! Sensacional De um jovem Uh! Uh! De cabelas Cruz Tempo Tempo Ah! Ah! Com sujeitos Suas Vem Que gosta As As Ah! 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 Oi! Ah! 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 Suas Roupas Ah! Ah! Ve macho, artigo, estrutur, com voz de macho, super, velho, forte, velho, estrutur, caliente, super, super amoroso, mas sentir seus toques. Dizem-me, suave, super, moderno, por ser tão romântico, ser o novo e mais jovem é o prazer de estar na contemporariedade do futuro. De grandes artes pelas artes de sangue, de poetas e cantos, romântico e super suado, tinha que ser esse cheiro, velho, se eu tô, é branco, mas não tá nem esse anêmico, branco, mas tem um cheiro, super macho, recreativo, artigo, divino, divão, vem mexer comigo, coração, o sol de verão das doces, uvas, a paixão, de doces de abóbora, bananas, doces de goiaba, doces de maçã, doces de coco com balas, de framboisas, tem balas de coca-cola, com bolos de fanta-cola, bolos de coca-cola, sorvete de coca-cola, sorvete de fanta-cola, TOPA немóspis, sedutores, evalentes. Eu comer uma maçã com sua alma, sua pera limpa da sedução de mártica polícia, sua pera limpa brasileira que gosta de dar uma admissão de sua dança do doro, macho, maluqueiro, sua pera limpa, super inteligente, esperto e quando conversa começa a mostrar a beleza dos seus dentes, suas bárbaras com bigode, cavanhaque, costeleta e dá uma de off-express, do tom romântico, moderno, contemporâneo, é muito mais que pós-moderno e pós-contemporâneo, é arte abstrata, é arte do coração, é arte do modernismo, é arte da sedução, é arte, amor e carinho, é arte de cura. O coração e louvores louvores do meu sentimento, o meu magnífico, espreendido, fabuloso, maravilhoso, super limpa, romance da vida, de alentos, de poemas, poetas, múndicos, de sedução, e sedutores, amores, de almas, super cheio de prazeres. O que é assim? Vem me ar, te me cobri Os sentimentos a mim Mostra a arte Sentir seus braços Desce em um Com suas baixas Sua dor Super chão Super cueca Super varão romântico Procurar a sedução Setor Com sua voz E E E E Poeta Que ama e lofa os sentimentos Do eterno amor Do coração Oh Yeah, baby It's cool, 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 baby Yeah Yeah, baby Oh C'mew 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 c'mew, can'mew c'mew c'mew c'mew, can'm jeuu, c'mew c'mew c'mew, come on, ya, eh 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 eh. Ah, ah, dum-dum dun-dum-dum-dum-dun dun-dun-dum-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun dua, aah ah aah. Oh, 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 oh Ah, oui É aqui. Tá, mas o que eu ia falar, ehhh, então, meu nome é Giaj, sou vegetal, com carne, com peixe, mel, com mel, tomate pericoica. Ah, também é bem difícil comer pão, não é muito difícil, é difícil, ah, realmente não dou uma cara, é difícil comer magalina, pão, é muito difícil, é muito difícil, às vezes dá vontade de comer um pão, assim, nesse ano assim, eu acho que eu sei lá, né, acho que comi talvez só uma vez pão, assim, já estamos agora em 6 de fevereiro do 34, 6 de fevereiro, a gente tá no segundo mês do ano, né, eu acho que comi um pão só uma vez, assim, porque eu sinto vontade porque o pão parece meio igual, mas é difícil, assim, quando o pão é diferente, assim, ou quando tá um dia assim, mais assim, digamos assim, é, sei lá, é, mas na verdade eu acho que comi mais de uma vez, na verdade, é que eu comi só uma vez, mas é pão francês que eu tô falando, porque na verdade eu comi outro pão, eu acho que mais de uma vez, mas foi outro tipo de pão, que na verdade foi mais de uma vez, mas foi outro tipo de pão, mas de qualquer jeito foi mais de uma vez, na verdade, é que eu pensei só no pão francês, mas na verdade, pão de hambúrguer eu acho que não comi nenhuma vez esse ano, é que eu não sou chegada em pão de hambúrguer, eu não gosto muito de pão de hambúrguer, quer dizer, depende do pão de hambúrguer, eu já vi pão de hambúrguer que não é ruim, é, eu acho que no ano passado eu comi um pão de hambúrguer, eu comi com, eu acho que comi com linguiça, assim, eu não lembro, eu acho que com tomate, alface, eu não lembro, mas então, é, eu acho que no ano passado, ano atrás eu comi um pão de hambúrguer que é bem gostoso, tem um pique de resta na boca, assim, mas na verdade, é, depende do pão de hambúrguer, porque aquele, qual que é pão de hambúrguer, eu tô confundindo com pão de forma, pão de forma que eu não gosto, pão de forma é bem difícil comer, pão de forma, mas fica até bem gostosinho, se você colocar uma poçalada, alface, colocar uma linguiça, assim, uma salsicha, as vezes não fica ruim, mas eu não gosto de comer não, é bem difícil acabar comendo, é bem difícil, pra fazer isso não é ruim não, eu prefiro não comer, mas não é ruim, pão italiano eu como, mas é bem difícil também, tem aquele outro pão lá, aquele outro pão, aqueles pães, é, tipo aqueles bem macios, assim, vermelho, tem macio pequeno, tem grande, tem, é bem difícil, mas eu comi aquele pão, que é, porque eu comi só algumas vezes, mas eu comi, é, além de comer só uma vez, pão francês, eu comi um pão lá, algumas vezes, assim, outro pão lá, aquele pão, assim, aquele pão, que parece com um pão civil, eu esqueci o nome, é, é, parece uma tortilha, né, tá, tá, mas então, eu amo, eu amo.